A nossa comunidade da Praça 14 de Janeiro, os brincantes e Alessandro Coen, toda turma do Império do Havaí. Agradecer a bateria. E o Havaí está preparado para fazer um grande desfile. Obrigado à defesa. Obrigado, governador. Esse é o seu carnaval. A gente ama nesse bairro chamado Praça 14. A gente dá o sangue. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar hoje e vai nos coroar com a vitória. E amanhã também. Vamos nos preparar. Confira o coração. Muito obrigado, Praça 14. É com você, Edmundo. Valeu, bateria. Meu nome é Carlos, tenho 18 anos, estou aqui no centro de convenções, no sambódromo. Vou desfilar pelo Império do Havaí. E sábado eu estou nas duas agremiações, o Nido Alvorada e minha vitória reja. Tamo junto. A gente tem mais que dar valor, né? Tem gente que não olha. Como você pode ver no Rio de Janeiro, as agremiações do grupo de acesso são muito valorizadas. Aqui em Manaus você pode ver que quase não tem ninguém. O sambódromo é quase vazio. Nós temos que valorizar as pequenas. Eu vou na minha praça 14, querida, meu império do Havaí. Alô, meu patrão, no marzinho. Essa é pra vocês. Galo, meu patrão, no marzinho. Música 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 Música